Serviço Obras Público Município Viqueque ralou na adjudicação direta da Companhia Dom Boaventura, Atorradia Estrada Lugatoi, Posto Viqueque Vila. Diretor Serviço Obras Público Município Viqueque, Mário Durego Ratetem. Serviço Obras Público Município Viqueque ralou na adjudicação direta da Companhia Dom Boaventura, Atorradia Estrada Lugatoi, mas bem orçamento do projeto da CEDAO PREVEM. da Companhia Dom In 프로adores, atorradia de Companhia Dom lieberias deaoimento do projeto da Companhia Dom In Vamos lá. Além de ter equipa, Direção Nacional Estrada com o Ministério de Obras Públicas MOP, alô na desenho para a reabilitação de estrada e alugatói. A reabilitação de estrada e alugatói, a reabilitação de estrada e alugatói. A reabilitação de estrada e alugatói, a reabilitação de estrada e alugatói. A reabilitação de estrada e alugatói, a reabilitação de estrada e alugatói.